Farms de aldeões. Uma das mais simples e mais complicadas ao mesmo tempo do Minecraft Bedrock. Simples porque, bom, com um bloco basicamente e algumas pequenas modificações você consegue vários aldeões. Complicado porque se você não fizer direito os aldeões bugam e isso a gente tá cansado de saber. No vídeo de hoje eu vou te mostrar dois métodos. O primeiro é esse aqui e o segundo é esse aqui pra você fazer aí no seu Minecraft Bedrock. Os dois métodos possuem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então veja a introdução desse vídeo pra definir qual você vai fazer no seu mundo. Aldeões são muito bons pra fazer farm automática de comida, assim como eu ensinei aí na semana passada. E farms de ferro, né? Farms de ferro são muito importantes porque com o ferro você consegue fazer vários itens do Minecraft que vão te ajudar na sua jogatina. E é claro, pra você construir um grande shopping onde você consegue trocar com esses aldeões, né? Mas se você é novo ou nova aqui no canal, o meu nome é Gil e eu tenho um convite pra te fazer. Na próxima terça-feira nós vamos fazer uma live jogando Jurassic World, aquele addon novo que chegou pro Minecraft Bedrock. Mas o que você não sabe é que no mesmo dia, durante a live, a gente vai sortear uma cópia, ou seja, um Minecraft de PE, de Android ou de iOS pra vocês. Pra participar desse sorteio é só você me seguir lá no Instagram que tem as regras de como participar. Ó, eu espero você lá, hein? Lembrando, quem não tiver na live, na próxima terça-feira às 19 horas não vai poder retirar a sua cópia. Então esteja lá. Vamos começar por esse modelo aqui. Ele é muito mais simples, muito mais fácil de fazer, mas não é 100% automático. Porque você vai precisar colocar aqui em cima ou beterraba, cenoura ou até batata para poder dar comida. Esses aldeões que estão presos ali embaixo e eles multiplicarem, né? Então, é o seguinte, aqui eu coloquei um botão, mas você pode colocar uma alavanca também. Dentro desse baú aqui, você vai colocar a sua cenoura ou qualquer item. Esse sisteminha aqui vai jogar a cenoura para os aldeões. Eles vão recolhê-las e daqui a pouco vão começar a trocar entre eles e gerar novos aldeões. Como vocês podem ver, é um sistema bem simples, bem fácil de fazer. Não necessariamente precisa dessa parte aqui de cima. Você pode jogar também a cenoura manualmente, mas eu quis automatizar que fica mais fácil. O único, porém, desse modelo aqui é que você vai precisar ter uma grande quantidade de recursos, né? De vegetais para poder jogar para os aldeões. Ou seja, não é um modelo 100% automático. Já o segundo modelo, ele é um pouco maior de se fazer, mas não requer nenhum item especial. Na verdade, ele é bem simples de fazer também. Eu até prefiro muito mais ele, apesar de ser um pouco maior do que o outro modelo, né? Aqui o bom é que utiliza dos próprios fazendeiros, né? Para fazer a colheita, compartilhar o vegetal com o outro, né? É recomendado sim ter dois fazendeiros, mas só precisa de um. O bom é que com dois fazendeiros você vai ter eficiência maior, ou seja, mais aldeões. E esse sistema que a gente fez aqui, ó, em vez de usar aquele sistema das beiradas, garante uma maior eficiência, já que não corre o risco, assim, minimiza muito o risco do aldeão não cair ali na correnteza e ser jogado para o nether. Agora que você viu os dois modelos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Esse modelo aqui atrás de mim é o primeiro e aquele ali é o segundo, o semi-automático e o automático, caso você queira pular diretamente para o tutorial desse vídeo, ok? Antes eu vou explicar para quem quer saber como funciona essa mecânica dos aldeões. Vamos lá! Basicamente, os aldeões funcionam da seguinte forma. Eles têm que detectar uma vila, ok? Para eles poderem multiplicar. Por quê? Porque a quantidade de aldeões, ou seja, os habitantes daquela vila, está proporcionalmente alinhado com a quantidade de camas que aquela vila tem. Por exemplo, aqui, ó, os aldeões acreditam, como tem seis camas, né? Que o número de habitantes dessa vila aqui deveria ser considerado seis aldeões. Só que só tem dois ali dentro. Então, quando eles receberem comida, eles vão fazer de tudo para multiplicar. Desde que eles tenham nos seus inventários comida, ok? Que, no caso aqui, a gente está fornecendo cenoura para eles, certo? Quando eles recebem essa cenoura e eles têm acesso aqui à sua mesa de trabalho, tudo certinho, eles vão compartilhar a comida entre si e o que vai, né, logicamente, nascer o aldeão bebê. Esse aldeão bebê, ele vai andar, ele vai tentar andar aqui. Como tem esse botão, ele vai achar que é um bloco inteiro, vai cair na água e vai ser jogado para o nether, tá? O nether, ele é muito importante porque no Minecraft Bedrock, sem os aldeões, eles vão bugar, ok? Porque eles vão ficar linkados a essa vila, né? Essa vila artificial que a gente desenvolveu aqui. E depois, quando você levar ele lá para longe, para fazer uma farm de ferro, alguma coisa assim, você não vai conseguir porque ele vai estar linkado a essas camas aqui. E é por isso que a gente tem que jogar ele para o nether, depois fazer o transporte deles através do nether para onde você quiser e depois voltar ele para o mundo normal. E o que transforma esse modelo aqui 100% automático é justamente o fato da gente ter a plantação com os fazendeiros, né? De acordo com as mecânicas deles, os fazendeiros, eles vão cuidar das plantações que estão em volta, né? Então, quando ele detecta algum vegetal que desenvolveu, ele vai colher e vai plantar outro no lugar. Então, assim, ele fica fazendo isso até o final dos tempos e como tem as camas ali, ele vai achar que precisa ter mais outros aldeões para essa vila aqui desenvolver. Antes de você começar a construir essa farm aqui, você tem que se atentar ao seguinte, a localização dela, tá? Você não pode construir ela perto de uma vila ou perto de qualquer lugar que tenha blocos de profissão, tá? Ou seja, compostador... São esses blocos aqui, ó. Fornalha, potente, mesa de cartografia, mesa de arquearia, nenhum desses blocos pode estar perto, tá? Muito menos para decoração. Perto significa, no mínimo, 96 blocos de distância. Isso para não interferir com a outra vila, no caso, né? E gerar bug aí na sua farm. Então, maravilha, eu acho que aqui a gente está longe o suficiente. E para fazer o primeiro modelo de farm, você vai necessitar de 10 obsidianas, um botão de carvalho, e se você quiser fazer o sistema automático, e tem que ser botão de madeira, quatro qualquer tipo de botões, um pack de qualquer bloco de consumo que você quiser, dois aldeões, dois compostadores, um funil, um liberador, dois observadores, um pistão aderente e um baú, sendo que o funil até o baú, tá? É totalmente opcional. Só se você quiser realmente fazer aquele sistema automático que eu fiz, cerca de seis camas, várias cenouras, batatas ou beterrabas, e dois baldes de água para você poder fazer o sistema que vai empurrar o aldeão para o nether. Então você vai subir aqui, não precisa de fazer a farm suspensa, eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês, mas ao contrário da farm de comida, você pode fazer ela em qualquer altura, ok? Você vai pegar o botão normal, vai colocar aqui em volta, agora você vai subir dois blocos, vai colocar um compostador aqui, outro compostador aqui, e pode preencher com bloco normal. Agora você pode quebrar aqui no meio, e bom, você já fez aí aonde o aldeão vai ficar, ok? Agora você vai vir aqui, vai apertar o shift e vai puxar dois blocos assim. Pode retirar isso aqui, e você vai fazer isso para todos os lados, e nós vamos construir aonde o aldeão, ele vai ser transportado. Maravilha! Agora você pode linkar isso aqui, uma espécie de um quadrado. Beleza! E agora aqui você vai descer três blocos ao todo. Aqui ó, um, dois, três, e pode puxar. Você pode fazer aqui ó, uma grande parede. E aqui embaixo ó, você vai puxar um, dois, pode quebrar aquele bloco ali, e nessa altura aqui ó, você pode fechar, ok? Maravilha! Agora você vai escolher um lado para fazer o portal. Então vamos fazer o nosso portal para o lado de cá. E nesse lado de cá ó, você vai fazer o seguinte, você vai descer um bloco, e pode puxar, no caso, contando com esse aqui, um, dois, três, quatro. E pode puxar aqui. E nesse quarto, você pode fazer um portal, pode ser um portal convencional. Colocar dois ali, subir aqui, três, dois, mais aqui. Beleza! E aqui ó, nós vamos fechar para não acontecer nada. Aqui também você pode fechar. Então aqui ó, o aldeão vai vir aqui. Esse portal, você já pode ligar ele. Maravilha! Tá funcionando. Agora você vai pegar o seu balde d'água, vai colocar um aqui, e um aqui. Maravilha! Então, o aldeão vai ser jogado ali. Caso você queira, você pode retirar esse bloco aqui ó, e subir ele, para o aldeão não ficar batendo com a cabeça ali, e bugar, ok? Pode até subir isso aqui inteiro, para não acontecer isso. maravilha! E já está praticamente pronto, né? Você pode jogar aqui ó, o aldeão aqui dentro. Beleza! Agora a gente vai simular a vila. Então você pode escolher para qualquer lado. Vou fazer isso para cá. Nessa mesma altura aqui, onde os aldeões estão, você vai puxar aqui ó, um, dois, três, quatro. Vou quebrar esses aqui. Aqui você vai fazer uma plataforma de seis por dois. Seis por dois. E aqui você pode colocar a cama em cima, e a cama embaixo. Os aldeões já vão sincronizar com as camas. Então já vão pegar as profissões que a gente colocou aqui. Maravilha! Se você começar a jogar aqui ó, a cenoura, já vai estar funcionando, ok? Então a farm já está praticamente, já está finalizada, né? Agora se você quiser automatizar isso aqui, igual eu fiz lá, é diferente. Você vai fazer o seguinte, vai colocar aqui ó, um bloco de apoio, outro bloco de apoio. Você pode já pegar os seus itens de redstone aqui. Você vai colocar aqui ó, um liberador mirado aqui para baixo. Aqui você pode fechar. com o bloco que você quiser. Você pode colocar vidro, que fica mais fácil de ver se realmente está liberando ali os itens. Opa! Sem querer eu quebrei ali. Maravilha! Agora aqui em cima ó, a gente vai colocar alguns blocos de apoio. Um, dois, beleza! Agora você vai vir bem aqui embaixo, bem rente, vai quebrar esse bloco de apoio e vai colocar um observador com a carinha mirada para cima. Você vai colocar outro observador exatamente assim e ele vai ficar ativando o liberador, ok? Agora, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um bloco aqui de apoio, outro bloco de apoio, vai colocar um pistão aderente mirado para cá, pode quebrar esse bloco e ou você vai colocar o botão de aberto, olha lá, vai puxar e não vai ativar mais, ou você vai colocar a alavanca, né? Isso vai depender se você quer que a carga fique, olha lá, ela fique replicando, ou se ela funciona, se ela joga um pouco e depois pare, né? Eu prefiro o botão nesse caso, ok? E para finalizar, vamos pegar aqui, ó, o funil, vou colocar mirado aqui no liberador, ó, tem que estar mirado, certo? E aqui a gente vai colocar o baú aqui em cima e é só jogar a cenoura, a batata ou a beterraba ali, que a nossa farm já está 100% funcional. Aí, é só apertar aqui, olha lá, vai jogar ali, maravilha, jogou, eles já pegaram, daqui a pouco eles vão começar a procriar. Uma pequena correção, eu vi que às vezes o liberador, ele manda aqui, ó, para esse canto de cá e o aldeão não pega. É só colocar ali, ó, ali dentro, um painel de vidro, que ele vai mandar sempre o item para o meio, olha lá, e o aldeão vai sempre pegar ou a cenoura ou a batata ou a beterraba. Maravilha, já caiu ali o aldeãozinho e já foi jogado ali para o nether. Lembrando que no nether, aqui no caso, já vai estar sincronizado para o mesmo portal, alguns já estão fugindo aqui, ó, no nether, você tem que fazer um esquema assim, ó, para eles ficarem aqui, é, presos aqui, ok? Então, ó, eu recomendo ali, no caso, eu deixei com pouquíssimos blocos, nesse caso aqui, eu recomendo deixar no mínimo, um, dois, três blocos de distância para não correr risco de acontecer igual estava acontecendo ali, do aldeão fugir. Ah, e uma coisa que você não pode esquecer é aqui no nether, colocar botões ou até alçapão aqui, ó, no portal de obsidiana para o aldeãozinho achar que é um bloco comum e cair aqui onde ele vai ficar armazenado esperando pelo seu destino. Caso você queira fazer o segundo modelo que é 100% automático, você vai necessitar de dois packs de qualquer bloco de construção, dez obsidianas, sete botões, pode ser qualquer tipo de botão, um pack e dez de terra, dois compostadores, dois aldeões, dois baldes de água, uma pedra luminosa, cinco camas, uma perdeneira e no mínimo um pack de cenoura, tá? Na verdade, se você tiver uma cenoura, já dá, só vai demorar mais a procriar, além disso, uma inchada para você transformar a terra em terra arada. Só algumas recomendações rápidas aqui, caso você não tenha visto o outro tutorial, para fazer essa farm, você precisa de escolher um lugar que esteja no mínimo 96 blocos de distância de qualquer vila ou de qualquer bloco de profissão, tá? Como o compostador ou aqueles blocos de flecha, qualquer um bloco de profissão você não pode colocar perto nem cama, porque senão corre o risco de bugar a sua farm, já que o Minecraft Bedrock é extremamente bugado. Então, depois que você escolher aí o lugar perfeito para você fazer longe de tudo e de todos, você vai vir aqui, eu vou fazer ela no alto, tá? Não necessariamente precisa de fazer ela no alto, eu vou fazer porque vai ser mais fácil para mostrar para vocês e aí você vai fazer a sua área de plantação, ok? No meio, você vai colocar um bloco, exatamente assim, você vai quebrar, no caso, você vai fazer no para baixo um bloco e vai colocar a água aqui, ok? Agora, de cada lado, contando com esse aqui, você pode puxar quatro, então um, dois, três, quatro. aqui também, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, e agora você pode puxar aqui, e formar um grande quadrado. Beleza, agora que você fez isso, você vai fazer o seguinte, você vai escolher um lado que você quiser, que é o lado que os aldeões vão dormir, você vai puxar um bloco, dois, e aqui, você vai fazer uma plataforma de cinco blocos, ok? De cinco por dois. Aqui em cima, você vai colocar as camas, e agora aqui em volta, você pode fechar, você vai subir três blocos, ok? Aqui em volta, e aqui, você não vai fazer o teto aqui não, você vai subir um bloco para os aldeões não morrerem sufocados, essa parte é muito importante. Beleza, já fizemos a nossa entrada ali, recomendo colocar alguma tocha, alguma coisa para iluminar aqui dentro, evitar de bugar e spawnar qualquer mob que possa estragar com a nossa farm, e agora, você pode fechar aqui em volta, para não correr risco do aldeão fugir, ou no caso, cair, ou qualquer mob entrar aqui, lembrando que para eliminar a spawn aqui em cima desses blocos, você pode colocar ou tocha, ou laje, ou qualquer item que tenha luz, como a pedra luminosa, isso aí vai variar muito de acordo com a sua decoração da farm. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua enxada e vai arar toda a sua terra, e você vai fazer o seguinte, aqui você vai colocar um bloco de apoio, um compostador, e ali você vai arar novamente, você vai contar um bloco e vai quebrar esse, 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 e do outro lado você vai fazer a mesma coisa, um bloco, esse, 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 ok? Vai ficar assim, você vai pegar esse outro compostador, vai colocar aqui, nesse lado de cá, assim, ok? e vamos pegar um bloco e vamos colocar em cima desse lugar onde a gente abriu, ó, pra nenhum aldeão grande cair aqui, só os aldeões pequenos. Aqui dentro, você pode pegar o seu botão e colocar ali, e aqui também, e maravilha, se a gente colocar aqui os aldeões aqui dentro, ó, já vão sincronizar com a cama ali, a cama tem que dar essa partícula verdinha e já pegar a profissão. Se não acontecer isso, é porque tem alguma coisa errada. Você pode plantar aqui a cenoura ou você pode jogar a cenoura para eles mesmo aqui, que eles fazem esse trabalho pra você enquanto a gente acaba a farm, tá? Bom, agora aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, vai contar um, dois blocos, aqui a gente pode fechar, ah, contar pra esse lado de cá, tá? Pra esse lado onde tem aqui, ó, o compostador aqui, você vai contar mais um bloco para baixo pra não correr nenhum risco ali de bugar. Aqui você vai puxar um bloco para trás e ali, ó, você vai quebrar e vai colocar água. Caso você esteja jogando no survival, é só fazer uma fonte infinita, você quebra quatro blocos, coloca uma em cada diagonal e você tem uma fonte infinita pra você pegar água. Como aqui, ó, nossa farm já tava aberta, ele já caiu ali, então vamos puxar aqui e aí a gente faz a mesma coisa dos dois lados, né? Então aqui, ó, vamos fazer essa estrutura aqui, aqui a gente vai puxar e aqui a gente tampar para nenhum aldeão fugir, certo? Beleza, aqui a gente vai descer um bloco em cada lado e aqui no meio, ó, a gente vai fazer, podemos fechar aqui para nenhum aldeão fugir, aqui no meio a gente vai puxar um bloco para trás também, ok? ali, igual a gente fez e vai contar um, dois, três, quatro só, não precisa de mais, aqui a gente pode subir uma parede, o aldeão vai passar aqui, aqui a mesma coisa, então vamos puxar aqui, subimos, maravilha, que a gente pode fechar e agora aqui a gente vai fazer o nosso portal do Nether. então, colocar dois blocos de obsidiana, um, dois, três, um bloco normal, um, dois, um bloco normal, um, dois, três, maravilha, podemos fechar aqui para evitar que qualquer um fuja, beleza, aqui ó, tem um espaço aberto aqui, então a gente precisa de fechar ele, beleza, já tem um lá e um cá, tem um aldeão aqui andando aqui embaixo já, e agora ó, antes da gente ativar esse portal, tem que fazer essa parede ali, vamos pegar nossa pederneira, beleza, ativamos, e agora a gente precisa de colocar água em alguns pontos aqui ó, o primeiro ponto que a gente precisa de colocar água é aqui ó, você vai entrar aqui de baixo e vai colocar nesse bloco de cá, vamos fechar aqui para a água parar de escorrer, beleza, vamos fechar e aí ó, se tudo der certo a água, isso, vai até aqui, maravilha, beleza, agora o outro lado é a mesma coisa, a gente vai colocar água aqui, vai cair para cá e aí no caso nem precisa colocar água aqui não, vou fechar aqui mesmo, aqui vai dar certinho, que vai empurrar ali para o nether e a sua farm já está pronta, recomendo fechar isso aqui ó, só para evitar qualquer mob cair aqui dentro e ir lá para o nether depois e aquela pedra luminosa, recomendo colocar ela aqui em cima para iluminar a sua área, agora é só esperar esses aldeões compartilhando as cenouras e aumentando aqui a área de colheita deles que daqui a pouco você vai ter inúmeros aldeões lá no seu nether te esperando. maravilha, o aldeão já caiu ali está indo para o nether e lembrando que lá no nether você precisa de fazer um lugar para os aldeões irem, então aqui a gente já fez eu recomendo que esse lugar tenha aqui no mínimo 1, 2, 3 de distância do portal lembrando que você tem que colocar ali o botão no portal para o aldeão andar e ele cair aqui embaixo ok? e aí eles vão ficar aqui esperando você para fazer o que você quiser com eles. Então é isso pessoal espero que você tenha gostado aqui dos dois modelos de farm de aldeões que eu trouxe para vocês vocês estavam me cobrando muito isso agora vocês tem dois pode escolher aí o que você acha melhor para o seu mundo para as suas necessidades deixa aqui embaixo quais são as farms que você quer ver mais aqui no canal para eu fazer tutorial para vocês muito obrigado por ter este desse vídeo até amanhã às 11 horas não se esqueçam do sorteio um grande abraço e fui! vamos fazer 20 segundinhos de time lapse aqui para poder colocar no after credits vamos lá 20 segundos 19 18 17 16 15 14